Então galera, hoje eu tenho uma pequena história pra contar pra vocês, uma história que envolve traição, sacanagem, sexo, sabe? Tudo aquilo que vocês gostam compilado em um vídeo só, pois é. Hoje eu tô aqui pra falar um pouco sobre o Exposed da Gabi Xavier, que saiu não faz muito tempo aí no Twitter, acho que umas 12 horas atrás eu tava tendo uma noite meio difícil de dormir, sabe? Então eu fui no Twitter ver como tava rolando esse caso e aparentemente, mano, deu um boom por aí, porque é coisa louca, mano, é coisa louca. Então fica bem confortável aí na sua cadeirinha gamer, pega um cafezinho aí e vamos porque hoje, hoje tem história pra contar. Então pra ti, assim como eu, que não sabia quem que era a Gabi Xavier e o que tá acontecendo com ela, bom, Então, basicamente, Gabi Xavier é uma youtuber bem famosa, por sinal, ela faz uns vídeos aí, acho que de análise de anime, notícia de anime, todo esse tipo de coisa. Eu, na verdade, tô bem surpreso que eu não conhecia ela, porque eu era bem inteirado nesse mundo e tal e, sei lá, eu nunca tinha visto o canal dela por aí. O fato é que ela se envolveu em uma pequena confusão com o namorado barra marido dela nessa madrugada aí. E a situação foi a seguinte, mano, aparentemente o marido pegou o celular dela pra dar, sabe, aquela futricada básica nos seus contatinhos, ver o que ela tava fazendo, né, sabe, garantir fidelidade. Acho que é bem normal o casal fazer isso, tipo, pegar o celular um do outro e tal e ver o que tá rolando, sabe, aquele ciúminho básico, aquela desconfiança básica, sempre tem que ter, né, sempre tem que ter uma pulga atrás da orelha. E, no caso desse cara, aparentemente as suspeitas dele se provaram certas, infelizmente, pra ele. O que aconteceu é que, aparentemente, ele pegou o celular dela, foi nas conversas e achou umas conversas meio, assim, mais 18, digamos assim. Então, ele pegou, foi no Instagram dela, que tava logado num celular, e fez o seguinte post no story. Olá, sou o André, estou em depressão, e no momento mais difícil da minha vida, descobri que minha esposa estava combinando de me trair, enquanto dizia ir passar o fim de semana na casa com os pais. Detalhe, era com uma pessoa do grupo de viagens do nosso trabalho, com o Guy Vance, que também sabia que ela era casada, enfim. Então, basicamente, o cara pegou o celular da mina, foi dar uma olhada nas mensagens e viu que cresceu uns chifres na cabeça dele. Enfim, esses prints todos continham, basicamente, a Gabi e Xavier falando com o cara, assim, diversas coisas bem sacanas. E, assim, se você olhar alguns prints aqui e ali, se você ir na thread no Twitter que tá rolando esse exposed, existem uns prints, assim, bem detalhados sobre como ela ia, sei lá, fazer 69 com o cara, tá ligado? Como ela ia masturbar o maluco, enfim. É coisa de maluco, mano, eu simplesmente não saberia o que fazer caso eu pegasse a minha namorada ou minha esposa com esse tipo de mensagem no celular com o outro cara. Eu não sei, mano, é uma situação bem ruim de se presenciar. Eu já tive muitos casos onde eu presenciei traição e tal, de família, enfim, é uma longa história, uma longa história e nunca é legal, nunca é legal. Agora, imagina você descobrir assim, mano, do nada, e você todo fudido de depressão e tal, porra, muito, muito fudido, né? E, além desses prints bem detalhados onde ela fala que ia, sei lá, masturbar o maluco, fazer um 69 bem gostoso e um monte de outras porras, tá ligado? Que eu não posso nem listar aqui, porque senão o YouTube vai cortar a minha monetização total. Existe um print em específico sobre o abacaxi que tá viralizando bastante por aí e as pessoas estão comentando bastante. Basicamente, é o último print da Thread, onde ela pede pro cara não esquecer de comer abacaxi ou alguma coisa assim, tá ligado? Então, caso você não saiba do porquê que ela pediu pro cara não esquecer do abacaxi, eu vi que muita, muita, muita gente tem essa dúvida mesmo do porquê ela tava pedindo abacaxi, não. Não é pra botar em nenhum orifício, não se preocupe, não é por isso, relaxa. É que assim, mano, dizem por aí que se você comer abacaxi antes do coito, a sua porra sai bem docinha, mano. É o que dizem por aí. Eu não sei se é verdade, talvez seja, não sou um doutor do sexo, não sou nem um pouco especialista nisso, não igual a Gabi Xavier, que aparentemente é uma ninfomaníaca, porque, nossa, ela sabe muito sobre esse tipo de coisa, mano, sabe muito, até é assustador de ver alguns prints. Eu até daria risada de toda essa situação, porque é bem cômico, só que ao mesmo tempo é trágico, eu consigo sentir um pouco da dor do marido dela, tá ligado? Tipo, imagina, cara, imagina de novo, você tá numa depressão fodida, tu pega o celular da tua mina, simplesmente ela tá marcando de transar com outro cara. Por mais que a print do abacaxi seja bem engraçada e as pessoas estejam zoando bastante a situação, querendo ou não, é uma situação muito foda pra quem é vítima, tá ligado? Todo mundo vai zoar o cara agora, o cara é corno, o cara é isso, o cara é aquilo, mas eu entendo a situação, mano, é complicado, é complicado. Ela também postou uma espécie de retratação barra aviso no Instagram dela, eu vou ler aqui pra vocês. Caros seguidores, infelizmente as contas de mídia social da Gabi Xavier foram invadidas, e sua vida pessoal foi seriamente afetada por isso. Gostaríamos de esclarecer que qualquer postagem, mensagens ou interações estranhas que têm ocorrido hoje não foram feitas por ela. Estamos tomando todas as medidas necessárias para recuperar o controle de suas contas e garantir que isso não volte a acontecer. Pedimos que não compartilhem as postagens indevidas, pois o ato será investigado e os responsáveis serão responsabilizados civil e criminalmente. Blá, 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 verde compreensão de todo mundo, obrigada pela compreensão e apoio. Com carinho, equipe Gabi Xavier. Ah, então, eu não sei, mano, tarde demais pra não sair compartilhando por aí, né, tarde demais. Já é assunto do momento no Brasil a esse ponto. E assim, eu não sei o que vai se suceder com essa situação daqui pra frente, eu não sei como que isso vai afetar a carreira dela na internet, não sei como isso vai afetar o relacionamento dela com o marido, se é que ainda tem algum, né, eu espero, sinceramente, pelo bem do cara, eu espero que não, porque existe um limiar até quando você pode perdoar alguma coisa, tá ligado? Existe um limite e pra mim, quando você pega uma possível traição da tua mina no telefone dela com outro cara, pra mim já cruzou os limites e pra mim, pessoalmente, não teria mais relacionamento a partir daí, tá ligado? Só que eu não sei como é que é esse cara, não sei quais são as ideias dele, não sei o que ele pensa, tá ligado? Então, é bem capaz que daqui uns dias seja tudo perdoado ou não sei. Mas assim, cara, pra mim finalizar tudo isso aqui, eu acho que era mais ou menos isso que eu tinha pra falar. Tipo, toda essa situação é muito, muito foda mesmo, principalmente porque, como eu já falei, repeti diversas vezes nesse vídeo, o cara não deve estar bem mentalmente, tá ligado? Ele falou que tinha depressão e tal, já tá batalhando contra isso, já é foda a situação e daí, ainda por cima, pra cereja do bolo de merda, você ainda descobre uma traição da tua mina. Isso, com certeza, fode ainda mais a sua cabeça e amplia ainda mais o sentimento de depressão. Então, tudo que eu tenho pra falar pra esse cara é que, porra, eu realmente, realmente espero que ele fique bem, que ele consiga superar toda essa situação. E quanto a Gabi Xavier, eu não sei, mano, o que ela pode fazer a esse ponto pra controle de danos, talvez. Pedir desculpas, dizer que errou, não faço a mínima ideia. Então, basicamente, o que a gente pode fazer agora é esperar, ver como toda essa situação vai ser resolvida. Esperar pra ver qual vai ser o controle de danos da Gabi Xavier e, porra, sei lá, vai ter que ter uma desculpa muito massa pra conseguir fazer o twist nessa história toda, tá ligado? Mas, enfim, eu acho que era isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa sua opinião aí nos comentários, o que você acha sobre toda essa situação. O que você faria no lugar do cara, entendeu? Se você continuaria o relacionamento, se você, sei lá, perdoaria, tá ligado? Quero muito, muito ouvir o que vocês têm a dizer. E é isso, mano. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se você gostou, deixa like, compartilha, comenta. E até o próximo vídeo. Eu vejo vocês por aí. Até um outro dia. Até mais. E vamos pela sombra. Se cuidem. Tchau. 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 Tchau.